Música 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 Ah, meu moleque, na volta me perdi Mas o louco que chegou, ficou com o meu coração Que tinha enxado o sol E eu que tinha de tocar, que mesmo a morte seria a morte ninguém Mas todos os olhos se cruzaram pra eu perceber que era você Mas sei que quero que me nasci pra mais alguma vez Pimenta sem o ato escrito, chamei pra dançar Foi a melhor escolha que eu fiz, não me sozinha de retornar E a gente tá voando, vou insistir pra em mim e não desfrutar O tempo passar, que mais o vento é só certeza que meu coração E a gente tá voando, vou insistir pra em mim e não desfrutar O tempo passar, que mais o vento é só certeza que meu coração E a gente tá voando, vou insistir pra em mim e não desfrutar O tempo passar, que mais o vento é só certeza que meu coração E a gente tá voando, vou insistir pra em mim e não desfrutar O tempo passar, que mais o vento é só certeza que meu coração O tempo passar, que mais o vento é só certeza que meu coração O tempo passar, que mais o vento é só certeza que meu coração Tá voando, meu filho, vem com a arte E aí E aí E aí E aí E aí